Boa tarde, essa pergunta é fácil, mais fácil estar jogando, torcer é muito ruim, você fica louco para entrar para jogar, mas infelizmente não pude, mas acho que eles deram contra, fizeram um bom jogo, fizemos aquilo que o Monser tinha pedido. E para não priorar a situação, o seu substituto foi muito bem, que foi o Vitinho, ele não sabia se o Vitinho ia aguentar ou não jogar, se ele veio de uma lesão, ele mostrou que tem a capacidade, agora fica essa dúvida, mas é claro que abre a brecha do Marcão Silva, que está fora. Você dá para jogar com três meias, Vitinho, Diego Pituca e o Rafael, mesmo fora de casa, agora nesse confronto contra o Santo Andrão, na sua opinião, por ser um jogo fora de casa, é um pouco perigoso? Olha, acho que todo mundo conhece a qualidade do Vitinho, sabia que na hora que ele entrasse ele ia dar contra, é um ótimo jogador. Eu acho que fica isso para o Monser, ele vai ter uma dúvida boa aí no meio e quem optar vai dar o máximo para ajudar o Botafogo. Em relação a esse momento, você esteve aqui no ano passado, onde você foi um dos artilheiros do Botafogo no Paulistão, só que os seus gols, os pontos não eram conquistados, porque você fazia os gols, o Botafogo empatava e só foi se livrar do rebaixamento praticamente na penúltima partida contra a Ferroviária. Você está vivendo um momento diferente esse ano. Como é que é esse outro lado? Porque a fase ruim você já pegou, lógico que no final o resultado foi bom, a manutenção do time na primeira divisão. Mas e agora, com a possibilidade de classificação, como é que você vê esses dois lados da moeda? Olha, no ano passado a gente tinha uma equipe boa, mas não encaixou, né? Eu fui feliz em fazer três gols, poder ajudar o Botafogo. Agora estamos vivendo num momento diferente, é um momento bom, né? Onde o Botafogo está se encaixando, estão fazendo boas partidas e creio que a gente vai classificar. Acho que os gols vão vir naturalmente. Digo, no próximo jogo contra o Santo André, o que que preocupa vocês? O Botafogo levou alguns gols aí recentemente, o problema é na defesa, o que que está acontecendo? Qual é a preocupação de vocês para os próximos jogos, inclusive para o Santo André? Olha, acho que a preocupação é a gente se encaixar um pouquinho a mais, né? Acho que não é a defesa que é a culpada, acho que se tomar um gol, acho que é todo mundo. E a marcação começa lá de cima. Mas acho que a gente está treinando, estamos nos preparando para não tomar esses gols. Há alguma coisa que preocupa jogar contra o Santo André? Olha, acho que não, acho que a gente tem que ter uma atenção a mais que estamos jogando fora de casa, né? Mas uma coisa que nos preocupa não é tanto assim, não. Não sei se você vai lembrar na Série D do Campeonato Brasileiro, você estava presente, né? Depois do acesso foi o jogo contra o Remo e a gente falava muito sobre o meia do Remo, né? O Eduardo Ramos, que era o cara que carregava o time nas costas. E essa vez ele está vestindo a camisa do Santo André. E se não me engano, você, na época, o Vegatite colocava como um volante. Você tinha que segurar, diferentemente dos outros técnicos que colocaram você um pouquinho à frente como meia. Vai ser esse reencontro. Você tem a possibilidade de jogar contra o Ramos. A gente também não sabe se ele vai ser titular ou não lá do outro lado, até porque as informações ainda não são muito poucas. Mas e esse reencontro contra o Camisa 10, que é de qualidade, você já o conhece? É um cara de muita qualidade, a gente tem que se preocupar. Acho que não só com ele, mas com a equipe do Santo André em todo. Mas acho que é tranquilo, a equitação é isso. Estamos trabalhando bem, estamos evoluindo no campeonato, isso que é importante. Estamos fazendo boas partidas, igual fizemos contra o Mirasol. E espero conquistar essa primeira vitória fora de casa. Você falou rapidinho que o problema não era a defesa também nessa questão dos gols tomados pelo Botafogo. Conversei com o Billy hoje cedo, ele falou que a postura do Botafogo tem que ser uma leitura muito rápida quando volta do intervalo, porque os times se modificam e o Botafogo tem uma dificuldade para ver essa mudança tática dos seus adversários. Você ficou de fora da última partida. Você vê que é isso mesmo? Falta uma leitura de jogo do Botafogo depois do segundo tempo, principalmente com formações táticas diferentes das outras equipes no segundo tempo? Eu acho que sim, nesse jogo aí. Isso o Mocer tem nos falado bastante, para a gente entrar no segundo tempo mais atento, nos preocupar mais com a marcação. Mas acho que com isso, com o treino, a gente vai conseguindo adaptar isso mais rápido.